Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha nova área de trabalho, que eu dei uma repaginada aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar. Comprei umas coisinhas novas, tá tudo bem bonitinho. Quero conversar também um pouquinho com vocês sobre as minhas metas pra esse ano, o que eu espero desse ano, quais os meus planos e tudo mais. E, por fim, quero mostrar o meu planner desse ano, que é um planner personalizado, que tá assim, gente, perfeito. Tenho certeza que vocês vão pirar. Então, se esse assunto te interessa, continua aqui e bora lá pro vídeo. Coloquei aí uns takes pra vocês de como tava antes, né? E a pequena repaginada que eu dei, não mudei muita coisa. Na verdade, eu arrumei um pouquinho das coisinhas que tinham ali em cima, naquela prateleira que eu tenho ali. Mas eu mudei mais foi aqui embaixo mesmo, tá? Antes, só pra vocês entenderem, essa região aqui da penteadeira era a região onde eu colocava meus perfumes e coisas assim. Só que como eu ando sempre aqui agora, ultimamente, eu sempre tô sentada nessa posição pra trabalhar, eu resolvi inverter um pouquinho. Então, coloquei pra lá essas coisinhas de penteadeira. Não liguem pra aquela bagunça que tá ali, porque eu tenho que dar um jeito em tudo isso. Inclusive, aquela maca, eu tenho que vender ela. Então, em breve, teremos tudo organizadinho por ali também. Mas quero mostrar com detalhes pra vocês essa parte aqui, ó, que foi o seguinte. Eu estive lá no dia de utilidades. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que é um parceiro meu. É uma loja lá de Novo Hamburgo. Eu moro em Porto Alegre, né? E a loja fica em Novo Hamburgo, que é uma cidade vizinha. E é uma loja muito grande, gente, que tem tudo que vocês podem imaginar pra coisa de casa, coisa de papelaria, material escolar, decoração, tem de tudo. E aí, eu fui lá, né? Porque eu precisava dar uma repaginadinha aqui. E acabei comprando algumas coisinhas de papelaria. Fiquei quase louca, gente, de tanta opção que tinha. E aí, eu quero mostrar pra vocês mais de pertinho como que ficou. Ó, aqui eu organizei, até esse aqui eu esqueci de organizar. Mas olha, que coisa mais bonitinha. Vou colocar mais pra cá, pra vocês verem melhor. Pra não ficar contra a luz. Aqui, gente, esse porta... Como é que se chama isso aqui? Porta lápis? Porta caneta? Comprei lá. Olha que amor, gente. É um rosinha muito fofo. Eu mostrei tudo bonitinho lá pelo meu Instagram, quando eu cheguei, no dia que eu comprei, né? Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. Daí, comprei essas canetinhas aqui, que são marca-textos, que vocês sabem que eu sou louca, né? Eu amo marca-texto. Coloquei duas lapiseiras, umas outras estabilos, essa régua. Eu amo essa cor, gente. Acho sensacional. E coloquei aqui os meus post-its, que não podem faltar, né? Essas duas borrachinhas aqui, gente. Olha que graça, sério. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Muito bonitinho. Não uso borracha, mas eu achei tão bonitinho pra decorar, que eu acabei pegando essas duas aqui. Coloquei aqui o fone do Lucas, que eu roubei dele. Esse fone é dele. Mas coloquei aqui, porque eu tenho utilizado bastante pra editar os vídeos. Coloquei o Apple Watch. Esse aqui eu também peguei lá, ó, que é um post-it que cola de um ladinho, que vai ser super útil, principalmente pro planner. E aqui também, ó, esse grampeador. Muito bonitinho, roxinho. Achei que ficou uma graça também, combinando. E um kit onde vêm esses clips, nessas cores, que eu sou apaixonada. Eu amo esses tons pastéis. Olha só que amor. Pastéis ou pastel? Agora fiquei na dúvida. Ó. Muito bonitinho, né, gente? Bom, eu sou apaixonada. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo itens de papeladinho. Aí aqui coloquei meu computador, o mouse. E aqui, gente, esse aqui também comprei lá, ó. Olha que amor, gente, essa tabuinha de madeira. Eu amo, sou viciada em tábuas de madeira. Em tudo, gente, pra decoração, pra fazer mesa posta, pra tudo, pra foto. Fica muito fofo. E eu achei que aqui ficou super bonitinho. E comprei essa mini caneca, porque é uma caneca que é exatamente a quantidade de café que eu costumo tomar por dia. Então, acabei pegando ela, achei que foi uma boa ideia. Porque acaba que eu encho uma canecona de café todos os dias e não tomo tudo, sabe? Então, peguei essa aqui, que é exatamente a quantidade que eu tomo. Aí aqui do ladinho, coloquei esse coisinho aqui de tarefas, ó, que eu tava precisando demais. É um bloquinho que eu também comprei lá no dia a dia, acho que foi 13 reais, se não me engano. E ele tem esse ímã, então quem quiser botar em mural, coisa assim, também pode. Cheio de pelos de cachorros por aqui. Enfim, daí aqui tu coloca todas as tarefas que tu tem no dia e só vai dando um check no que tu fez, ó. Aqui até fiz, ó. Botei algumas das tarefas que eu tinha ontem. Aí mais pra cá eu coloquei os livros que eu tô lendo. Sim, tô lendo todos esses livros. Na verdade, esse aqui, Sacadas de Empreendedora, eu já terminei. E esse aqui do Papo de Grana, eu ainda não comecei. Os outros todos eu estou lendo todos meio que juntos, assim. E tá dando super certo. E eu até fiz um vídeo falando só sobre eles aqui no canal. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui em cima. Esse aqui é o que eu quero mostrar pra vocês depois, que é o meu planner. Que, nossa, sério, vocês vão amar. E aqui, gente, eu fiz uma região mais pro Lucas, tá? Porque pra ele trabalhar. Que ele também trabalha em casa, tá? Então eu fiz essa região aqui pra ele. Onde coloquei o computador, coloquei aqui uns lápis e tal. Na verdade, ele ainda não sabe porque nem em casa ele tá. Mas quando ele chegar, eu vou contar pra ele que essa área é dele. E lá eu coloquei as coisinhas que até então ficavam ali. Eu não acho que aqui é o melhor lugar, né? Porque faz mais sentido ficar perto da penteadeira. Mas, como eu falei pra vocês, por uma questão de praticidade do que eu tenho feito nas últimas vezes, nos últimos dias, achei melhor deixar assim como tá agora, por enquanto. Lá em cima, como eu falei pra vocês, mudei pouquíssima coisa. Eu só tirei umas baguncinhas que tinha ali. Coloquei essa caixinha que tava na sala aqui. E troquei com a que tava aqui lá pra sala. E coloquei aquela plantinha que eu quero que ela, né, fique mais pendente. Que eu acho super bonito. Aqui. Mas não sei também se ela vai se adaptar. Porque ela tava morrendo. E aí eu tive que botar ela lá na cozinha. Daí ela voltou a reviver. Agora vamos ver se ela sobrevive aqui também. Enfim. Gente, o que vocês acharam? Ficou show de bola, né? Ficou bem bonitinho. Eu amei, gente. Aquelas coisinhas ali de papelaria, eu fiquei louca. Eu amo coisa de papelaria. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as metas deste ano. Então assim, antes de mais nada, eu... Início do ano eu compartilhei com vocês lá no Instagram que eu sempre faço as minhas metas, organizo as minhas metas no Trello, né? Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o quadro no qual eu organizo as minhas metas. Eu acho o Trello super bom pra várias coisas. Mas uma das que eu mais uso geralmente é pra colocar, tipo, metas, assim. Porque é um lugar que eu coloco as metas e eu deixo elas ali. E depois eu volto só pra ver se, tipo, eu completei, se eu não completei, sabe? Enfim. E eu sempre fazia... Eu sempre colocava meio perdidas metas, assim. Esse ano não. Esse ano eu fiz diferente. Eu comecei a colocar realmente um plano de ação pra executar cada uma delas. Por exemplo, é muito fácil tu pegar e dizer assim Ah, quero emagrecer 10 quilos. Mas, tipo, não colocar um passo a passo de como tu vai chegar lá, sabe? Tipo, ah, tenho que ficar com uma alimentação mais saudável. Tenho que praticar algum exercício, sabe? Tipo, quando tu não coloca as ações que tu deve fazer pra que aquilo aconteça. Então, aí esse ano eu resolvi fazer isso. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre quais são as minhas metas, né? E aí eu separo por, tipo assim, faculdade, eu, trabalho. Daí aqui eu coloquei até influência digital, relacionamento, aquisições, família, sonhos. Então eu divido por pilares, assim, digamos, né? Coloquei o celular aqui que eu acho que fica melhor pra gente conversar. Então, aí como eu divido em pilares, eu vou falar pilar por pilar pra vocês comentar um pouquinho, né? Sobre faculdade. Várias pessoas até me perguntam, né? Se eu estudo, se eu ainda tô fazendo administração e tal. E sim, gente, eu continuo fazendo administração. Porém, tô de férias ainda, né? Só começa lá em março as minhas aulas. Mas sim, estou fazendo. E a minha principal meta esse ano é conseguir me comprometer mais com as disciplinas que eu entrar. Porque ano passado foi um ano bem complicado nesse sentido pra mim. Foi bem turbulento no geral. E isso acabou afetando também os meus estudos. Foi bem difícil eu conseguir focar. E acabei, sim, rodando em várias cadeiras. Várias disciplinas, né? Que eu tava cursando. Foi bem complicado, assim. Não foi legal. Então, esse ano, principalmente isso, assim, conseguir... Não vou me cobrar que eu fique muito bem, que eu tenha altas notas e tal. Não. Eu quero simplesmente conseguir realmente fazer as atividades e passar em todas as disciplinas que eu me comprometer. Basicamente, é isso relacionado à faculdade. Também quero dar uma boa adiantada nela. Daí, eu coloco sempre também eu, sabe? Tipo, ah, o que eu tenho que melhorar pra mim? O que eu tenho que fazer por mim? Então, por exemplo, eu queria, e não estou, confesso que não estou fazendo, é criar o hábito de fazer o momento da gratidão todas as manhãs. Infelizmente, eu tô com um grande problema de acordar cedo. Então, eu tô com bastante dificuldade de fazer isso, de ter esse momento tranquilo, calmo e tal. Geralmente, eu acordo e já tô na função, sabe? Já saio correndo fazer alguma coisa. Então, eu tenho que melhorar esse quesito. Outro fator que sempre está na minha lista, e eu acredito que vocês também vão se identificar, é emagrecer. Ou, tipo, mudar algo no corpo, né? Então, comigo não é diferente. Eu quero muito conseguir emagrecer. Eu pretendo emagrecer... A gente acaba colocando números, né? Porque não tem como eu dizer, ah, quero reduzir tal medida. Tipo, não, é no todo, na verdade, né? Então, sim, quero emagrecer. Então, eu coloquei uma meta pra mim. Porém, também é uma coisa que está meio que estagnada. Porque eu ando trabalhando demais e não tô me concentrando em ter uma boa alimentação, em ter uma rotina de exercícios e tudo mais. É uma coisa que, sim, eu tenho que melhorar. Porque, realmente, eu não estou fazendo nada por essa meta, sabe? Então, eu tenho que melhorar isso. Também quero muito trabalhar minha inteligência emocional. Que é um fator que, às vezes, acaba me deixando um pouco... Em situações um pouco ruins, sabe? Quando eu não sei lidar com algumas coisas. Ou quando eu deixo a emoção passar por cima de algumas coisas. Então, eu quero muito conseguir trabalhar isso. E pra fazer isso, eu tô lendo um livro, tá? Que é o Mindset. Que, a princípio, é uma forma de eu entender melhor como as coisas funcionam. Quais são as formas de pensamento que a gente tem. E como que eu posso fazer pra mudar isso, né? Enfim. Aí, coloquei mais algumas metas, assim, nesse mesmo estilo, tá? Aí, em relação ao trabalho. As minhas principais metas, gente. Em relação ao trabalho, profissional, dinheiro, coisas assim. Nesse início de ano, né? Digamos, nesse primeiro trimestre do ano. Estão relacionados com o meu projeto na Doce Empreender. Que, pra quem não sabe, a Doce Empreender é uma página. Onde eu ajudo mulheres empreendedoras, tá? Que querem começar no ramo da confeitaria. Ou que já atuam no ramo da confeitaria. É um lugar onde eu tô sempre postando muito conteúdo de valor pra elas. Que vão realmente ajudar elas de forma efetiva no empreendedorismo. Eu também tenho um curso, né? Que eu estou lançando. Que é o Doce Empreender. Inclusive, vou mostrar pra vocês a minha apostila. Porque eu tô exibida com a minha apostila. Que é essa aqui, ó. É a apostila do meu curso. Deixa eu mostrar de relance pra vocês. Que eu fiz toda uma apostila pro curso, ó. Com muito conteúdo e tal, pras minhas aluninhas. Tô bem feliz com isso. Esse é o meu grande projeto, assim, de início de ano, né? Eu passei praticamente o mês inteiro de janeiro imersa nisso. Em estudar muito. Em gravar aulas. Em fazer o meu melhor pra que esse projeto realmente dê certo. Que é lançar um produto digital. Lançar um curso online, né? Então, o meu foco tá basicamente nisso. E também na Páscoa, tá? Porque na Páscoa eu vou colocar as mãos na massa. E vou vender ovos de colher. Assim como eu fiz no Natal com os chocotones. Então, é um projeto também. Agora, pra essa primeira metade aí. Primeira metade não. Pra esse primeiro trimestre do ano, né? Então, é basicamente isso. Focado em trabalho. E em relação ao YouTube também. Eu tenho uma meta. Que é conseguir ter uma constância de dois vídeos por semana no mínimo, tá? Então, eu tô conseguindo manter, graças a Deus. Tá tudo super bem em relação a isso. Tô conseguindo me organizar. E, por enquanto, tá tudo certo. E conforme eu for conseguindo manter essa constância. Eu posso, daqui a pouco, melhorar, né? Colocar mais vídeos por semana. O que mais? Eu tinha algumas metas em relação ao meu Instagram também. Porém, eu vi que eu estava ficando um pouco, assim... Como é que eu posso dizer? Muito cheia de coisas. E estava ficando muito estressada e me cobrando muito. Então, eu acabei colocando, assim, meio que pra segundo plano. O meu Instagram pessoal, né? E tô focando, realmente, 100% na Doce Empreender e no YouTube, tá? Em relação a trabalho, né? Aí, por exemplo, em relação a relacionamento, né? Eu coloquei que a gente vai ter mais tempo de qualidade juntos, tipo... De filme, assistir uma série, sair pra jantar, alguma coisa que a gente gosta bastante. Enfim, coisas assim, sabe? Pra realmente cultivar o relacionamento. Porque, afinal de contas, a gente tem um relacionamento, né? Um tanto quanto longuinho aí. A gente vai fazer sete anos esse ano. Então, a gente tem que estar sempre achando formas de deixar melhor o relacionamento. E não deixar esfriar tanto, né? Porque algumas coisas são inevitáveis de acontecer conforme o tempo passa. Mas, enfim, é isso. Tenho mais alguns sonhos, algumas coisas, mas são um pouco mais pessoais, né? Mas isso foi só pra compartilhar um pouquinho das minhas expectativas, né? Pra esse primeiro momento aí do ano. E é basicamente assim que eu organizo isso tudo. Agora, bora ver o planner novo. Gente, vocês não têm noção. Tô louca pra mostrar pra vocês. Vou aproveitar pra fazer um merchan pra Fran, que é a dona da empresa que fez o meu planner. Porque, assim, que entrega sensacional. Vocês não têm noção. Eu mostrei lá no Insta o dia que eu fui buscar, gente. Vem numa sacola perfeita. Vem com um monte de brinde. É realmente uma experiência de compra, sabe? Comprar o planner com a Fran. A empresa é Franci, né? Por conta do nome dela ser Fran, acredito. Ó, olha que amor. O jeito que vem, gente. Vem dentro de um... De um saquinho de pano. Tipo, olha que cuidado, né? Aí, olha só que amor. Vem aqui junto esse marcador de página de livros. Olha que coisa mais amada. Super personalizado. Ela me mandou também esse bloquinho aqui. Olha que amor. É um bloquinho de checklist também pra atividades parecido com aquele que eu comprei no dia a dia. Olha que amor. Muito bonitinho. Tem cartãozinho dela também. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. E por fim, gente. Mas não menos importante. Sim, o mais importante. O meu planner. Olha isso aqui, gente. Olha se não é a coisa mais amada deste mundo. Planner personalizado com o meu nome. Olha só. Que coisa mais bonitinha. E com a logo da Doce Emprender. Sim, porque eu pedi pra ela. Porque eu queria muito que ela colocasse a logo da Doce Emprender. E assim, gente. Eu achei cada detalhe perfeito. Olha esse detalhe aqui do... Da... Do elastiquinho. Com o F da marca dela. Aqui as quininhas, ó. Que é uma coisa que às vezes estraga, sabe? Olha só que amor. Com esse detalhe em douradinho. Achei muito bonitinho. E agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como ele é por dentro. Então, tá. Vamos abrir pra ver como ele é por dentro. Então, ó. Quando tu abre a página, tem esse plastiquinho aqui, ó. Que é super útil pra guardar papéis e coisa assim. Aí tem uma cartela de adesivos. Coisa mais amada. Aí vem a parte de colocar o nome, né? Olha que amor, gente. Acho muito fofo esse cuidado todo. Planejamento anual. Aqui tem a roda da vida. Minhas metas. Parte profissional. Aqui tem um calendário geral de 2020 e 2021. O que mais? Saúde e bem-estar. Horário de medicamentos. Controle fitness, ó. Já vou começar a colocar em prática, hein. Conforme a minha meta. Calendário menstrual. Acompanhamento de séries. Olha que divertido. Não tinha visto isso. Show de bola. Filmes pra olhar. Livros pra ler. Senhas e excesso. Isso aqui é bem bacana. Que a gente acaba esquecendo, né? Aí, ó. É de um material um pouco diferente. Os divisórios dos meses, ó. Daí, aqui a gente coloca as prioridades do mês. Objetivos e metas. Aqui tem uma visão geral do mês. E aqui, realmente, começam os dias. Então, ó. É sempre assim, ó. O que eu achei bem bacana. De ser na horizontal. E tem esses negocinho pra fazer os check, ó. De quando tu realmente faz aquela atividade. Achei sensacional de ter esse negocinho de beber água aqui. Demais, demais mesmo. Tem também o controle de hábitos. Que é sensacional pra quem tá tentando começar a ter um hábito, né? Gratidão da semana. Também achei muito legal isso. E aí, eu acho que continua assim. Ah, no final, ó. Tem aqui um lugar pra anotações. Ah, tem essa parte também que eu não tinha visto. Olha que legal. Controle financeiro, despesas fixas. Que show o balanço. Bah, gente. Muito show. Eu não tinha visto isso aqui. Muito legal, ó. Então, dá pra organizar até as finanças aqui dentro do planner. Realmente muito completo. Deixa eu ver se aqui atrás tem mais alguma coisa diferente. Acho que não. Acho que ele finaliza normal. Vamos ver. Ah, aqui tem um espaço para melhores momentos. Ah, e o que ficou pro próximo ano. Muito bom. Enfim. Amei, 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 amei. Perfeito, né, gente? Muito maravilhoso. Sério, eu tô apaixonada. Eu tô louca pra rabiscar, mas tô com pena. Todo dia eu penso, hoje eu vou realmente usar o meu planner. Aí eu penso, ai, mas que pena. Ele tá tão bonitinho. Fico com pena, sabe? Mas realmente a gente tem um planner pra usar. Então, em breve ele será usado. E aí, a Fran disponibilizou um cupom pra vocês também. Porque a Fran, ela tem uma gráfica criativa. Então, ela faz papelzinho tipo cartãozinho. Faz etiqueta. Mas faz também brinde tipo canecas personalizadas, lápis. Inclusive, ela me mandou um, olha que amor, de brinde junto. Faz esses bloquinhos que vocês viram, né, de checklists e tal. Tem várias coisas lá no site dela. E ela disponibilizou um cupom pra vocês, minhas seguidoras, tá? Então, todo mundo que quiser comprar qualquer coisa lá no site, que for acima de R$100, pode usar o cupom, tá? O cupom é Jufarias. E ele dá 10% de desconto em todo carrinho de compras, tá bom? Então, utilizem bastante, bastante. E depois me marquem, me contem o que vocês acharem. Mas, assim, eu já tô muito apaixonada pelo planner. Eu já tô louca pra usar. E agora, nos próximos vlogs que vocês verem por aqui, vocês vão ver que eu vou utilizar ele bastante. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ter um papo sobre metas. Vocês viram aqui meu espacinho novo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijão.